Estou muito feliz por estar aqui, já tenho visto o clube ao longo da temporada passada e acho que o clube está a criar um bom grupo e acho que vamos fazer um bom trabalho este ano. A Serie A é um bom campeonato, acho que é um campeonato competitivo, acho que o meu estilo de jogo é adequado a este campeonato e vou tentar jogar, dar o meu melhor e tentar conseguir os novos objetivos. Só tenho que agradecer ao diretor e ao treinador por ter confiado em mim e me dar esta oportunidade e espero que todos os fãs do Salermo tenham gostado e acho que vou fazer o meu melhor. Acho que eu sou veloz, gosto de fazer golos, assistir também aos meus colegas e tentar trabalhar pelo grupo. Eu gosto de jogar extremo, atrás de ponta de lança também, mas eu estou aqui para ajudar e o que o Mister quiser eu faço pelo grupo e tentar ganhar o jogo, que é o mais importante. acho que tenho que aprender, como estou na Serie A, tenho que aprender a defender melhor, atacar mais na área também e tentar ajudar os meus colegas também. sim, sim, vi o jogo e acho que o grupo esteve bem, não conseguiram ganhar o jogo, mas tiveram bem a primeira parte e a segunda parte também e acho que foi o primeiro jogo, acho que ainda tem muito que melhorar e acredito que o grupo vai melhorar também. sim, sim, estou muito entusiasmado para jogar, para ajudar a equipa a triunfar e espero que eu consiga jogar e ter minutos para ajudar o clube. espero que eles vibram com a equipa, apoiam sempre em casa e fora também, que nós vamos fazer o nosso trabalho dentro do campo e vamos dar o nosso melhor. espero que apoiem a equipe, que apoiem a equipe, vamos estar todos juntos para conseguir os objetivos do clube e acho que vamos conseguir no final da época ser todos felizes. Obrigado. Obrigado.